Olá, está no ar mais um viver plenamente A data de hoje, então, fazendo alusão à cultura gaúcha Aliás, gravamos o mês inteiro de setembro Lembrando a cultura da semana farroupilha Dia 20 de setembro é lembrado, então A questão da revolução farroupilha E a programação de hoje, 16 de setembro Eu trouxe a acadêmica de psicologia Em final de curso na faculdade INH Trabalho na biblioteca da unidade fundação Também da INH já há muitos anos A Angelita Ávila Ela foi estagiária do programa Mediar Da Polícia Civil, junto à Delegacia da Mulher E ela fez um recorte muito temático Linkando a questão da feminilidade A questão da cultura gaúcha E algumas questões relacionadas ao machismo Angelita, achei um recorte assim Que casou muito bem com essa data Para a gente lembrar que a gente tem que ter a cultura gaúcha Mas a gente também tem que ter respeito às prendas Do Rio Grande Angelita, sempre atenciosa Muito pacienciosa com as pessoas Tem um olhar sensível sempre a temas polêmicos Nasceu, na minha opinião, já uma psicóloga pronta Já conheço boa prática do trabalho dela Com um olhar muito acolhedor Muito sensível Muito responsável sempre com os teus trabalhos Te admiro muito como pessoa Como futura profissional E quero agradecer também no programa de hoje A Nelsi Rost, lá da Estância do Churrasco Que gentilmente forneceu material Para a gente compor esse cenário E ajudar também na promoção Dos programas do 20 de setembro Que a gente gravou durante esse mês inteiro Que ela está de Casa Nova Lá em Lombra Grande Na Estada Luiz Algaier, 965 Se alguém precisar de algum artigo Então fica à disposição a loja dela Angelita, Ávila Seja bem-vindo ao Viver Plenamente E eu quero conversar um pouquinho contigo Um bate-papo assim bem descontraído Como é que surgiu essa ideia De fazer um trabalho de conclusão de curso Linkando a questão da violência doméstica A questão do machismo Com as letras de músicas tradicionalistas É um prazer estar aqui contigo Boa noite a todos e a todas Então, o meu interesse por esse tema De violência contra a mulher E mesmo na psicologia Ele vem de um curso Em 2016 Que eu fiz Na INH mesmo Que falava sobre Psicologia jurídica Então, aquilo foi uma menina dos olhos Para mim Saber a psicologia jurídica Saber como trabalhar Como trabalhar neste ramo Da psicologia Foi então que me surgiu esse interesse Tanto que daí no meu estágio básico Que eu fiz na delegacia da mulher Que foi com a nossa excelentíssima Aline de Negri Foi minha supervisora Nesse estágio E aquilo já me deixou mais encantada Encantada no sentido De descobertas de assuntos De problemáticas O encantamento Ele não vem até Onde vai a violência Porque isso já não é mais um encantamento É um problema Nosso encantamento é ajudar as pessoas Que estão lá como vítimas A Julita não é em si Pela temática Que é bastante polêmica E bastante pesada E bastante complexa Pesada e complexa Mas foi aí que me veio o interesse Então De falar Sobre a violência contra a mulher Por que violência contra a mulher? Porque é uma violência Que vem vindo de sempre De geração a geração De geração a geração E que Ela traz na cultura Tradicionalista gaúcha Um viés bem Bem complicado Da 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 violência contra a mulher Que é Que vem falar sobre o machismo Tu escolheste três Letras de músicas Retoma pra nós Quais delas Justamente Que o pessoal Geralmente conhece bem Até pra O pessoal entender De casa Um pouquinho melhor Como é que foi esse recorte E o que que traz Essa letra Né? Para os dias atuais Bom Eu escolhi Aleatoriamente Pela internet Três letras de músicas Que eu analisei Depois Uma delas é Morotia Né? De Mauro Ferreira E O outro nome Eu não me lembro Não me recordo Tem Minha China A véia não chora Que é de Do Do Garoto de ouro E O problema É os autores Né? Os que cantam E também Ajoelho e chora Ajoelho e chora Que é do Tchê Garotos Então foram essas Três músicas Que eu escolhi Porque são De letras Bem Carregadas Que chama atenção Muito carregadas Chama atenção Pela forma como Eles colocam isso Na letra da música E ao mesmo tempo O pessoal não se dá conta E daqui a pouco Tá cantando junto E não se dá conta Que tá fazendo alusão A questão do machismo Do machismo Da depreciação Da mulher Enquanto Sujeito Né? Então Isso que me chamou Muita atenção Nessas três letras E foi daí Que então Eu fiz um recorte Só Né? No meu trabalho Ele é um estudo Qualitativo Então que eu fiz Esse recorte E que Eu venho a falar De alguns Verbos Ali Verbos Alguns pontos De reflexão E trechos Da música De reflexões Que a música traz Que fala muito Do poder Que o homem tem Sobre a mulher Que ele exerce Né? Fala também Do machismo De que o homem É o dono Da mulher Ela é Um Um Ser pertencente Ao homem Propriedade Propriedade Né? Durante essa questão Dessa reflexão A respeito dessas letras De música Não é só no gaúcho No estilo gaúcho Que tem A questão do machismo Presente A gente tem outros estilos Que muitas vezes De forma inconsciente Ou subliminar A questão do machismo Acaba estando presente Em outros estilos musicais Também Como é que tu identifica isso E qual o teu ponto de vista Em relação A essa reflexão Em outros estilos musicais Também? Bom Outros estilos musicais Eles já estão Mais gritantes Né? A depreciação Da mulher No funk Em outros Né? Acho que o funk É o principal É o principal Que mais aparece Assim como ela Submissa Como ela é Depreciativa Né? Ela coloca a mulher Como sendo um objeto Sexual Né? Um objeto de 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 depreciação Da figura feminina Da figura feminina O que eu diria Sobre isso Que As mulheres Né? Nós mulheres Nós As meninas ainda As adolescentes As jovens mulheres Que elas prestem Mais atenção No que está falando Essas letras Né? Porque o trabalho Que Do feminismo No Brasil Ele já vem De muito tempo E ele está fazendo Um trabalho Maravilhoso Na questão De Da mulher Ter o seu lugar Né? Ter o seu lugar Como Ter o seu respeito Ser respeitada Ter o seu lugar Na contemporânea No mundo Né? No mercado de trabalho Como profissional Isso Né? Então eu Eu diria Para essas Mulheres Essas meninas Né? Que prestem Mais atenção No que elas Estão ouvindo No que elas Estão aplaudindo Porque assim Como o funk Eu Eu não gosto De funk Mas tem pessoas Que gostam Né? Não Não tenho Nada contra Não tenho Nada contra Com Das nossas Músicas Tradicionalistas Elas têm Elas são ótimas Uma balada Bonita Inclusive na cultura Gaúcha A gente tem Várias letras De músicas Que são verdadeiros Poemas Tem céu Sol sul Eu sou do sul Outras letras De música Que trazem O tradicionalismo De uma forma leve Ampla E tranquila E que cultivam As tradições De uma forma Bastante respeitosa A gente tem que ter cuidado Às vezes Não é A cultura em si Mas sim O que a gente escolhe Daquela cultura Até mesmo Dentro de outros Estilos musicais Eu achei bem interessante Esse recorte Que você fez E a forma Como tu trouxe à luz Esse conhecimento Também Do pessoal Ali foi um recorte Sobre três letras De músicas Que eram extremamente Machistas E as pessoas cantam E não se dão conta Mas existem outras Que a gente tem Dentro da cultura gaúcha Que a gente não está Querendo problematizar No sentido de levar Como uma problemática Como algo depreciativo Da cultura Mas sim Chamar a atenção Para uma cultura De empoderamento Da mulher Também E de trazer à luz Questões Angelita De que isso pode ser Bem interessante No sentido De fazer uma escolha Daqui a pouco Do repertório Para a gente Não estar se colocando Num lugar De propriedade masculina Também Eu achei bem interessante A forma como você coloca E tu acredita Que dentro do programa Mediar Lá da Polícia Civil Que tu fizeste Um estágio voluntário Foi bem bacana Angelita Trabalhamos lado a lado Aprendi muita coisa lá Como voluntárias Ele foi um projeto Desenvolvido Pela Delegacia da Mulher A nível estadual Aqui em Novo Hamburgo Ele tem o apoio Do movimento Paz Que é coordenado Pela Gabriela Estrebe E o programa Mediar Ele é coordenado Junto à Delegacia da Mulher Pela Raquel Peixoto Que é a nossa delegada Titular aqui regional Até a gente pode Fazer um agradecimento Aí para a Gabriela E para a Raquel Que oportunizaram Para que essa prática Ocorresse lá No programa Mediar E que a gente pudesse Fazer então esse trabalho De uma forma voluntária Um abraço lá Para vocês, gurias Um abraço Vocês fazem um trabalho Excelente E acho que ajudam Muita gente Nessa questão da violência E agora a violência A violência psicológica Virou crime, né Angelita? Sim Não que ela não fosse antes Porque na lei Maria da Penha Consta a violência psicológica Porém A violência quando chega A ser denunciada pela mulher Ela Muitas vezes a violência psicológica Principalmente Ela não tem marcas No nosso corpo Mas ela tem sintomas emocionais Emocionais Psíquicos Que vão fazer com que a mulher Pare de trabalhar Traz a saúde física e mental Da mulher Fica abalada Querendo ou não Isso acontece Então agora Vem um projeto de lei Que foi Se eu não me engano Sancionado Pelo presidente A violência psicológica Ela não deixa a marca aparente Mas ela deixa a marca E sintomas psíquicos Profundos na alma, né? Muitas vezes um comportamento Disfuncional na mulher Ela é ocasionada Por uma violência psicológica Que foi causada pelo homem Pelo homem E aí Só uma correção, né Angelita? Não é só os policiais São os policiais também Os policiais Porque a gente encontra A figura masculina Dentro da delegacia da mulher também E isso é bem importante Porque o pessoal acha Que vai ser acolhido Às vezes mais por mulheres Tem predominância de mulher Mas existem os policiais masculinos também Até pela questão Muitas vezes do machismo Que daí a gente vê acontecendo Que se uma mulher atender Lá também Defendendo outra mulher Muitas vezes o cara Que é machista Não consegue respeitar Essa figura de autoridade Infelizmente Essa é a realidade Que a gente vivencia ainda É Isso é um problema cultural Da nossa sociedade E ele está muito enraizado Na sociedade Como um todo, né? Então Isso que a gente precisa mudar E a gente E eu não digo Que nós vamos conseguir De hoje para amanhã Daqui 10 anos Não Nós temos que Tentar fazer Todos os dias É uma construção É uma construção cultural É uma construção cultural E isso é bem importante Ser colocado desta forma Angelita Podemos falar então No próximo bloco A respeito de mais Outros fatores Que levam A questão da violência A questão do machismo Contra a mulher Não só pela cultura Muitas vezes musical Mas por outros âmbitos também E como a gente pode Identificar isso Para que a gente possa Melhorar isso culturalmente Tanto a nível regional Quanto a nível de Brasil A gente está aqui Para falar E para refletir E para realmente Trazer à tona Informações Para que as pessoas Tenham consciência Do que realmente Está acontecendo O que é certo O que é errado E o que pode melhorar Lourdes Aren Massoterapeuta Massagens relaxantes Terapêuticas Modeladoras Drenagem linfática Drenagem pré E pós-operatório E pedras quentes Trabalhamos ainda Com esfoliação corporal E facial Depilação feminina E cone chinês Agende o seu horário Na Agropecuária do Ézio Você encontra Atendimento diferenciado E uma imensa variedade De rações para animais Medicamentos Acessórios E lindas mudas De temperos e plantas De segunda a sábado Das 7h às 19h30 Sem fechar ao meio-dia E domingos Das 8h ao meio-dia Agropecuária do Ézio Aqui tem muita opção Para o seu pet Na Denegre Psicologia Você encontra Atendimento psicológico E psicopedagógico clínico E acolhedor Atuamos na área Da psicologia clínica Psicopedagogia clínica Com atendimentos individuais Atendimento de casal Ou família Atendemos crianças Adolescentes e adultos Realizamos atendimentos Em libras e inglês De forma presencial Ou online Consulte nossos profissionais E convênios Olá Voltamos então Com o segundo bloco Do Viver Plenamente Da noite de hoje E estamos aqui Com a convidada Então Angelita Ávila Que veio falar um pouquinho Sobre o machismo Na cultura tradicionalista Para tornar isso Um pouquinho mais leve E trazer à luz Essas reflexões Angelita Eu gostaria de trazer Então Qual o recado Que você gostaria de dar Para a sociedade em geral Quanto aos ídolos Que cultuam O tradicionalismo No sentido de melhorar A visão Sobre as pessoas Em geral Principalmente Quanto a essa cultura Do machismo Que foi o recorte lá Do teu trabalho De conclusão Que eu achei Extremamente criativo Dificilmente eu acho Que eu iria pensar Numa temática dessas Eu acho que tu fizeste Uma reflexão Muito boa E de uma forma Bastante criativa Trazendo à luz Uma questão cultural Que a gente tem Na sociedade Nesse momento Sim Bom O que eu diria Que O tradicionalismo Ele As pessoas Que fazem O tradicionalismo Que cultuam Essa tradição Essa tradição Do Rio Grande do Sul Que não deixem de fazer Que isso é É nossa cultura Faz parte de nós E o povo do Rio Grande do Sul É um dos poucos Que sabe o hino Regional Chega em outro estado Todo mundo sabe o hino No Rio Grande do Sul Enquanto que as pessoas De outros estados Nem sempre sabem E o nosso povo Ele tem isso enraizado Principalmente por causa Da Revolução Famoupilha Que foi muito diferente O amor à terra Essas coisas todas Mas a gente também Tem que cuidar Quais músicas escolher E cultuar melhor É E os cantores de hoje Os mais atuais Que estão vindo Que eles cuidem E não depreciem Tanto a mulher A figura feminina Depreciem nada A mulher A mulher Faz parte Da vida De todos nós Nós mulheres Os homens Porque os homens Também Precisam estar aí Com nós E cuidar de nós E nós Cuidarmos Dos homens Há cuidados masculinos E há cuidados femininos E ambos são complementares Angelita Acho perfeita A tua colocação É muito bom E qual o recado Que a gente pode dar Para as mulheres Que passam por situações De machismo No dia a dia Em casa Nesse momento Pois é As mulheres Que elas Têm coragem Não é fácil Não é Não é fácil Eu estou falando aqui Coragem Muitas vezes Ela não A mulher não tem Ela tem medo Ela depende Daquele Daquele marido Daquele companheiro Ela depende Para sobreviver Dependência econômica Econômica Que está na lei Maria da Penha A violência monetária Então que a mulher Tenha coragem De denunciar De fazer a denúncia E que as pessoas Que estão ao redor Dessas mulheres Como diz ali Em briga de mulher Não se bota a colher Se bota sim Se bota a colher Se bota a polícia Tem um projeto Tem um projeto de lei Acho que agora Até em outro estado Em que se houver Violência doméstica Ou se houver Discussão dentro De condomínios Para que as pessoas Possam vir A intervir E realmente Em briga de marido Mulher Botar a colher Sim E denunciar Tem um projeto De lei Em outro estado Que está tramitando E está em vias De ser aprovado Em função Da quantidade De violência doméstica E violência E casos de machismo Entre outros Que andaram acontecendo Principalmente E agravaram Agora durante a pandemia A gente está vindo De um período Pós pandemia Então nós gaúchos E gaúchas De todas as querências Que a gente tenha coragem De ajudar essa mulher E a mostrar para ela Que ela pode se empoderar Sim Ela não precisa Ficar nesse convívio No convívio Dessa violência Contra ela E tem casos Angelita De violência doméstica E machismo na vida Como ela é Como é que essas mulheres Poderiam buscar ajuda De uma forma mais eficaz E mais rápida Aonde elas podem Principalmente dentro Da nossa região Buscar essa ajuda Aqui então Nós temos a DEAN É a delegacia Especializada De atendimento a mulher Isso Que fica em Novo Hamburgo Ela atende Vários municípios Aqui ao redor Então nós somos Privilegiados De ter uma delegacia Da mulher No nosso município Nós temos também O CRES O CRES E o CRAS Os CRAS Nós temos Agora parece que não tem Mais o CRM Que é o centro de referência Da mulher Que era um lugar Onde a mulher Acho que agora é o Viva Mulher Que as mulheres trabalham Juntas ali Ao Conselho Tutelar Que também a mulher Procura ajuda ali Ela pode ir direto No CRES Não precisa passar Pela delegacia da mulher Ela pode pedir Ajuda ali Direto Essas são políticas públicas Que estão à disposição Da mulher E do enfrentamento A violência doméstica Também a violência Contra criança E idosos Nunca deixando De frisar Que também A criança Sofre muita violência O idoso também Que aumentou muito Na pandemia A violência Contra A violência De gênero Que chamam A gente traz aqui A cultura do machismo Mas ao mesmo tempo Quando a gente começa A abrir esse leque Daqui a pouco tu vê Não só a questão do machismo Mas essa violência psicológica Se ampliando Para todo um grupo familiar Envolvendo o idoso Que mora junto A criança Que mora junto O filho Que mora junto As pessoas que às vezes Não tem onde pedir ajuda Ou não sabem Como pedir ajuda Por estar dependente Principalmente economicamente Do provedor Que está ali Que geralmente ainda é o homem O chefe de família E que coloca toda a família Nesse grupo de risco Nesse grupo de risco Isso E Angelita De todos os aprendizados Que tu fez Enquanto futura psicóloga Frente a situações Que nem essa Do machismo Ou de violência psicológica E violência contra a mulher Quais os maiores aprendizados Que tu tirou Como futura profissional Na área de psicologia Eu tirei O meu maior aprendizado É o olhar O olhar O olhar para o ser humano O nosso olhar Para o ser humano Ser mais empático Entender mais Aquele ser humano Que está ali passando Algum problema Acolher essa pessoa Seja ela homem ou mulher Seja ela criança ou idoso Acolher essa pessoa Com empatia Com amor A causa dela O psicólogo Ele não vai Caminhar Por ninguém Mas ele vai acolher Ele vai entender E vai transmitir Para o seu paciente O seu cliente O melhor caminho Apontar caminhos Apontar caminhos Para esse paciente Para que ele busque ajuda Para que ele viva melhor Para que ele tenha Uma qualidade de vida melhor Isso Isso, Angelita? Isso mesmo E que outras mensagens Tu deixaria Para essas mulheres Que estão nos assistindo Em casa hoje Para elas buscarem ajuda Sim Né? Enfim Que tipo de recado Tu deixaria para elas Nesse momento agora De pandemia De pós-pandemia De se reinventar Como profissionais Como mulher Eu deixaria o recado Assim que Nunca perca a esperança E também Não deixe de sonhar O sonho De uma mulher Eu vou sair Dessa situação Então Que se hoje Não dá Mas que ela Tente de novo Que ela nunca Deixe de sonhar E que tem esperança Que venham dias melhores Né? E eu também Queria agradecer A minha orientadora A doutora A professora Doutora Giane Lessinger Borges Pela orientação Maravilhosa Que ela foi Um Um ponto de referência Para mim Muito grande E muito especial Né? Te fez ressignificar Várias coisas Né? Muitas coisas Muitas coisas Né? E o próprio amor A profissão Que todos nós Em qualquer profissão Temos que levar O amor Aquilo que tu tá fazendo Que daí tu vai Sentir prazer No que tu tá trabalhando E tu vai Tu vai ver Que aquilo vai render frutos Eu acredito Que se todas as pessoas Escolhessem A sua profissão Por vocação Com certeza As práticas profissionais Elas seriam melhores Do que elas são hoje Né? Várias pessoas Às vezes escolhem Em função da questão financeira Às vezes por pressão de pai Por pressão de mãe E muitas vezes Acabam deixando de escolher Por aquilo que realmente gostam E isso é fundamental Para um sucesso profissional Seja em qual área for Né Angelita A gente vê isso Muito na prática Que aquele profissional Que ama o que faz Ele é mais dedicado Ele dá mais de si E ele faz um trabalho De forma bastante eficaz Né? Então para encerrar O programa de hoje Eu quero também agradecer As contribuições lá Da Nelci Roast Que transferiu A estância de churrasco Para a estrada Em rua A Luiz Algaier 965 Na Lomba Grande Quem precisar De algum artigo gaúcho Pode contar com ela E o apoio lá A Angelita Então Né? Se forma Provavelmente Vai ser nossa parceira De clínica Né Angelita? Quero te agradecer Imensamente Por ter vindo ao programa E prontamente Ter aceito o convite Tem um futuro Brilhante Pela frente Tá escolhendo A profissão Por vocação A gente vê Que tu tem paixão E amor Pelo que tu faz E principalmente Nesta área social Aí voltada Né? Para a proteção Das mulheres Das crianças E dos idosos Eu quero que tu tenha Muito sucesso Na tua trajetória Profissional E que continue Fazendo esse trabalho Maravilhoso Que tu vens fazendo Angelita Muito obrigada Vou continuar O programa Viver Plenamente Fica por aqui E queremos encerrar Então Deixando um abraço Aí pra todo mundo E pra que as meninas Principalmente Né? Façam escolhas melhores Escolham músicas Que não levem A cultura do machismo Pro dia a dia De vocês em casa Procurem aquilo Que cultive Né? O tradicionalismo Que cultive Os estilos musicais De vocês Mas não deixem Depreciar a nossa imagem Enquanto mulher Um abraço E até o próximo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma